Muito bem, meus amados, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Algum tempo atrás eu comecei uma série de mensagens, de orações pelas famílias. E por causa da correria, eu parei de fazer essas mensagens, embora continuasse orando com a minha esposa, pelas famílias da Pão da Vida, pelas famílias que nos acompanham, pelas famílias que acompanham este canal. E às vezes, irmãos, nós paramos determinados trabalhos que nós fazemos para a obra de Deus e Deus nos incomoda dizendo, tem que continuar. E hoje eu estou retomando esta oração pela família. Orar pelas famílias é algo que Deus tem me incomodado a fazer. E hoje estou retomando. E quero fazer isso todos os dias. Orar pelas famílias. Pedir a Deus a misericórdia dEle, porque nós sabemos que se tem uma coisa que nós amamos é a nossa família. E nós somos bons por causa das nossas famílias. Então nós vamos postar todos os dias em nosso canal, às seis horas da manhã, uma oração pela família, para você escutar, para você meditar, para você aprender da Palavra de Deus, porque também vamos ensinar a Palavra de Deus através dessas orações e da leitura da Palavra. A leitura da Palavra de hoje eu quero falar sobre bondade, sobre ser misericordioso, sobre ser bom com os nossos irmãos. E cada dia antes da oração vou trazer uma rápida palavra para que você possa meditar. Estou aqui com essa Bíblia, uma Bíblia que eu gosto muito. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, N-T-L-H. E aqui eu vou fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo de número 13. A Palavra de Deus diz assim, Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor, ele é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas nunca terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, está falando de Jesus, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como uma criança, sentia como uma criança e pensava como uma criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois o conhecerei perfeitamente. Está falando de Jesus. Conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Aleluia. Vamos orar pelas famílias, pela sua família. Ame a sua família. Ame os seis entes queridos. Isaías 58, Deus diz, não bata a porta para aquele que é da tua carne. Não feche a porta para aquele que é da tua família, que é da tua carne, que precisa de ti e agora não está podendo resolver as situações, mas você pode ajudá-lo. se você não pode ajudá-lo com finanças, com dinheiro, você pode ajudar com o seu abraço, com o seu carinho, com a sua palavra de conforto, com a sua presença. Nem sempre as pessoas estão precisando de dinheiro. Elas estão mais precisando de um abraço. vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus para tomar de conta das nossas famílias. Soberano Pai, eterno Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Senhor, estamos colocando na tua presença os nossos entes queridos, os nossos amigos, Pai, que são como os da família, colocando na tua presença cada um da nossa família que nós amamos e queremos bem. Deus, nós sabemos que o Senhor tem visto tanto choro, tantas lágrimas, por tantas perdas de vida, Senhor, esta pandemia. Mas, Pai, a tua palavra diz que tu és o Deus que consola, a tua palavra diz que tu és o Deus que enxuga as lágrimas, a tua palavra diz, meu Pai, que tu és o Deus que conforta. Então, Deus, nesta oração estamos pedindo, Pai, conforta, Deus, os corações tristes, abatidos, os corações, Senhor, que só encontraram parada no poço profundo da depressão, os corações que não encontram, Senhor, a tua presença, Pai. Deus, clamamos a ti, Senhor, pela família que neste momento difícil está em pé de guerra, Senhor, pela família que não estava habituada, meu Deus, a viverem juntos, a sentirem juntos, a orarem juntos e agora estão todos dentro da mesma casa, ocupando o mesmo espaço e por não ter costume em adorar o teu nome não sabem o que fazer. Dá a eles a direção, meu Deus. revela-se a eles com todo o teu amor, todo o teu carinho. Abençoa cada um deles, meu Deus. Enche-os da tua paz, enche-os, Senhor, porque somente o Senhor pode abençoar essas famílias, estender a tua mão soberana sobre a vida deles e dá a eles, Deus, o conforto que vem de ti. Pai Santo, Deus amado, a tua santa palavra diz que ninguém pode fazer nada se não for direcionado pelo teu Santo Espírito. E nós podemos ver tantas mães, pais, sofrendo com seus filhos, Senhor, andando nos caminhos tortuosos das drogas, dos vícios. Tantos filhos distantes, tantos filhos há mais de 70 dias sem ver seus pais, tantas mães sentindo saudade dos filhos, dos netinhos. Oh, Deus, clamamos, Pai, a ti, porque sabemos que somente o Senhor pode paralisar esta pandemia. Sabemos que somente o Senhor pode colocar um ponto final em tudo isso, Deus, e levantar o teu povo, Senhor, em oração, em amor para com o próximo, Pai. Deus, tem misericórdia dos que vivem abandonados, sem o teto, sem uma casa, sem um lugar de descanso, Deus. Deus, a tua misericórdia é infinita e o teu amor é sem igual. Visita, Deus, visita, Deus, aqueles que estão na solidão, até mesmo, meu Pai, aqueles que estão na solidão, mesmo estando arrudeado de pessoas. Visita, Deus, os abrigos de idosos, onde pais e mães estão ali se sentindo só porque foram deixados pelas pessoas que criaram com tanto amor e com tanto carinho. Visita, Pai, as clínicas de recuperação, onde filhos sentem o vazio na alma e a saudade dos seus pais. Visita, Pai querido, o coração da mãe que está com seu filho preso, preso nas garras da prisão, nos calabouços, nas delegacias, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, ou presos no vício, no vício do crack, da maconha, da cocaína, de outros vícios, Pai da bebida alcoólica, ou Pai poderoso. Tu és o Deus que pode, que muda, Tu és o Deus que tem o poder, por isso estamos clamando por essas famílias nesta oração, pedindo Deus a Tua direção, pedindo Deus o derramar, Senhor, do sangue de Jesus Cristo para a purificação de pecados na vida de todas essas pessoas. Unge, Deus, seus lábios, unge, Pai, seus corações, unge, Senhor, suas mãos para que estejam estendidas para oferecer em vez de pedir. É isso, Deus, que nós te pedimos. no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Dá, Senhor, as famílias. Dá, Senhor, a alegria de viver na Tua presença. Leva a paz aos lares, meu Deus. Leva a paz aos lares. Leva a compreensão aos filhos. Enche-os da Tua presença, Pai, para que possam viver, Senhor, a plenitude do Teu santo e maravilhoso o amor. Amém. Meus amados, queridos, quero agradecer a você que esteve comigo aqui agora. Pedi a Deus que te abençoe e dizer a você que o mais importante em tudo que estamos fazendo é acreditarmos que Deus, somente Deus, tem o poder de mudar a nossa família, dar um novo rumo à nossa história. Amanhã, se Deus quiser, nos encontraremos novamente às seis da manhã para mais uma oração da família. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e sempre e sobre toda a sua família. Receba essa benção apostólica vinda da parte de Deus. Esse dia começa abençoado porque você está ouvindo uma oração pela sua casa, pela sua família. Deus te abençoe em todas as áreas de sua vida. Amém. Fiquem com Deus. Deus tome conta de todos. Amém. Até a próxima.